Cadê os trouxinha que apostou no Brasil? Cês é muito burro, enquanto meus clientes, ó, meus clientes, ó, na alavancagem, quem sabe da alavancagem aí sabe como é que é. Cliente aí já bateu 168 mil, enquanto os trouxinha apostou. Mas eles é muito burros apostar no futebol, vocês é muito burros, velho. Gente, para de apostar no futebol, eu sempre falo, para de apostar no futebol, compra o meu conteúdo pra vocês ganharem dinheiro, vocês já apostam em futebol, vocês é muito burro, vocês é muito burro. Meu conteúdo é baratinho, a alavancagem de banca aí é baratinho, ó, pra vocês, meus clientes, ó. Todo dia eu falo aqui, galera, meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo, entra aqui na descrição e me chama lá no WhatsApp, vem comprar conteúdo garantido. Mas prefere apostar em futebol, aí se fode, papai. Aí se fode. Olha aí, que dia que o Brasil ganha jogo? Nunca, nunca, nem empate isso aí dá. Então me chama lá no WhatsApp, para de apostar no futebol, para de apostar no futebol, me chama lá no WhatsApp, o WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo e vem ganhar dinheiro aí, garantido, beleza? Bora ou bora?